Quase 200 mil universitários que estavam concluindo os cursos nas áreas de saúde e ciências agrícolas fizeram um exame nacional de desempenho de estudantes no ano passado. Por meio do teste aplicado aos alunos, o INEP avaliou 4.300 cursos de quase mil instituições de ensino superior de todo o país. Os dados do ENAD mostram que os estudantes de famílias com renda mais baixa estão tendo acesso ao ensino superior. Metade dos alunos que fizeram o exame no ano passado tem renda familiar de até três salários mínimos, o que equivale hoje a cerca de R$ 2.800. Programas do governo federal como Universidade para Todos, ProUni e Financiamento Estudantil, o FIES, tem um peso importante no acesso dos mais pobres à universidade. Mais de 36% dos alunos avaliados foram beneficiados por essas políticas. Nós apresentamos esse dado em termos percentuais do uso das políticas afirmativas e também do uso de bolsas e financiamento. Elas são observáveis também com a análise dos dados dos concluintes avaliados neste ano. A minha experiência com o ProUni é maravilhosa porque a partir desse programa eu tive a oportunidade de realizar o meu sonho, de cursar uma graduação. Cerca de 20% dos estudantes que fizeram o Enad em 2016 ingressaram no ensino superior por meio de políticas de inclusão social. Desse total, 35% foi por ter estudado em escolas públicas, 30% por critérios de renda e 10% por cotas raciais. Eu acho que elas são bastante significativas. Ano a ano elas estão aumentando e que precisam aumentar ainda mais. Você vê o número ainda insuficiente de pretos no ensino superior. Eu acho que todas as medidas tendem a ser reformuladas. A maior parte dos cursos avaliados ficaram com nota 3, considerada mediana, na escala que vai de 1 a 5. Cursos mal avaliados precisam fazer algumas readequações. O descredenciamento é o ato fidal, é a medida mais dura que existe em relação aos atos regulatórios e aos efeitos regulatórios. Mas o curso deixa de ser reconhecido, passa-se por um termo de ajustamento de conduta. Existem várias outras maneiras que podem afetar as instituições de ensino que, porventura, não tenham bons indicadores. Existem várias outras maneiras que podem afetar as instituições de ensino que, porventura, não tenham bons indicadores. Existem várias maneiras que podem afetar as instituições de ensino que, porventura, não tenham bons indicadores. Existem várias maneiras que podem afetar as instituições de ensino que, porventura, não tenham bons indicadores. Obrigado.